Atenção, um homem foi preso nesse domingo em Sarandí pela segunda vez acusado de manter relações com uma adolescente de 13 anos, 13 anos, menor de idade. A denúncia foi feita pela mãe da menor, a mãe dela que fez a denúncia. Vamos ver o caso no ar. Cinco meses após cumprir pena, esse homem de 31 anos, morador do Jardim Verão, em Sarandí, deu entrada novamente no mini presídio. O motivo foi justamente o mesmo do ano passado, estupro. A denúncia partiu da mãe da menor, que alega não concordar com a relação. O acusado, entretanto, afirma que a família sabia e apoiava o namoro. Eu vivi dois anos com ela e todo mundo sabia, a mãe dela sabia também, todo mundo, o pai dela sabia, a mãe dela sabia, todo mundo sabia, o tio era de Curitiba sabia, todo mundo sabia. E ela nunca e sempre deixou. Se for estupro, eu não peguei ninguém à força, eu nunca peguei, eu jamais tenho coragem de pegar ela à força também. Nunca peguei, se eu fosse um cara estuprador, eu já fui preso, eu tinha sido preso um monte de vezes, né, só agora porque eu já tive quatro mulheres, já tenho um casal de filhos. O delegado-chefe da Polícia Civil de Sarandi disse que o rapaz foi preso por estupro de vulnerável, pois de acordo com a legislação brasileira, menores de 14 anos são vítimas de estupro, indiferente do consentimento ou não. Eu acredito que ele vai permanecer preso, porque ele está reincidindo no mesmo crime. Apesar de a moça, com 13 anos, ter dado consentimento, ter dito que as relações sexuais foram consentidas, que não foram contra a sua vontade, mas essa manifestação da moça não tem validade jurídica, porque menor de 14 anos, mesmo que mantenha relações sexuais consentidas, está tipificado como crime. Segundo informações da polícia, uma das irmãs do acusado teria jurado a mãe da menor de morte, caso ele fosse preso novamente. Procurada pela reportagem, ela preferiu não dar entrevista. Que rolo, hein, meu? Que rolo! Você viu só como é que funciona a lei? Atenção aos larápios de plantão aí, ó. Até 14, de 14 anos pra cima, pode, você viu? Menos de 14 é que não pode, na lei, na lei. Mas a gente sabe que em alguns casos aí, existe o consentimento. Ou seja, a menor de idade autoriza, ela deixa, a gente sabe disso aí. E aí o rapaz tá fazendo a defesa dele aí, é certo? Claro que não, claro que não. A lei determina que tem que ser acima de gatua, por que que ele vai, né? Agora tem muitos casos aí, que a menina cede, né? Concorda. Aí lá na frente, desentende, e aí por vingança, vai lá e denuncia o rapaz, entendeu? Por vingança. Fala, eu vou dar uma ferrada nesse cara agora. Ou a mãe, entra num acordo lá. É mais ou menos isso que aconteceu aí, nesse caso de Sarandir. Então que fique bem claro, a lei foi colocada aí pra poder controlar esse troço aí, ó. Mas a gente sabe que existem casos, né? Que são os mais graves, em que o cidadão força a barra. Aí sim é o estupro, e não estrupo, tá? Que é muito comum o povo falar estrupo. Estrupo. Não tem estrupo, não. É estupro. E vem de estúpido, tá? Então o balanço geral é culturinha também, né? Pra ensinar o povo a falar um pouquinho mais bonito aí, né? Manda sua mensagem de texto aí. 91348534. Capricha!